Oi galerinha do YouTube, estou aqui de novo nesse jogo muito legal do Outro Panda Deixe o like, se inscreva no canal, beijinhos do coração Se inscreva aqui no canal aqui embaixo na descrição, deixe o like Não dê denúncias, nem dislike e vamos começar e não deixe o like o que vocês estão a caso? O que você acha? O que você acha? Você acha que? o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo tem um brincadeira bem aqui Vamos lá. Vamos lá.